Música Trazendo mais um vídeo para o canal pessoal São 17 horas e 30 minutos Horário de Brasília ainda 16h30 Horário do Mato Grosso do Sul Estamos aqui na BR-163 Já na retinha final aqui Quase chegando na divisa do estado de Mato Grosso do Sul com Paraná Daqui a pouquinho a gente está passando por Eldorado Talvez eu faça o pernoite em Eldorado Vamos ver ainda Faltando 170 km para chegar em Toledo no Paraná Tchau 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 Os caras põem pressão Os caras põem pressão Estamos no KM 55 da BR-163 Isso é a primeira vez que eu faço esse caminho pessoal Esse trajeto aqui de De Dourados Até o Paraná É a primeira vez que eu estou passando nesse caminho aqui Perímetro urbano a 1 km Perímetro urbano o que? Será que já é Eldorado? Asplayando esse explanado Valdei Isso é a primeira vez que eu você estava meISE Pro Perímetro urbano de Eldorado mesmo Eldorado, capital da melancia São 17h45, horário de Brasília, 16h45, horário do Mato Grosso do Sul 200 metros, na rotatória, perdi a segunda saída e mantém-se na BR-133 Iguatemi, Amambaí, às direita, Guaíra, siga em frente Eldorado, às direita, Novo Mundo, siga em frente Saia da rotatória para BR-163 Continue na BR-163, por 20 km A mãe da carga extensiva aqui, galera É grande, hein? A mãe da carga extensiva aqui A mãe da busca extensiva nos corpos É grande, as minhas, por 20 km A mãe da carga extensiva sombra-c bloco A mãe da carga extensiva A mãe da carga extensiva A mãe da carga extensiva A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, a cidadezinha é pequena, não tem nem como encostar a carreta aqui no rosto não A CIDADE NO BRASIL Novo Mundo 18km, divisa 38km Veículos com animais, fiscalização Isso aí pessoal, Eldorado já ficou no retrovisor Vamos em busca de Novo Mundo, vamos ver se a cidade de Novo Mundo tem um gosto bom para a gente ancorar por lá Passando mais uma base da Polícia Rodoviária Federal de Eldorado A CIDADE NO BRASIL 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 Agora eu só não entendo Todos os pedágios aqui Não tá abrindo a cancela pra mim Tem que o cara vir mexer ali no botão Pra poder abrir a cancela É só aqui nessa BR-163 No Mato Grosso do Sul Porque pra lá no Mato Grosso tava abrindo Vamos ver a hora que eu sair Ali no estado do Paraná Vamos ver como é que vai estar É estranho Chegando num posto aqui Vamos ver Como é que é a situação desse posto Talvez eu fique por aqui hoje Vamos ver como é que é a situação aqui Vamos ver o que é a situação aqui Vamos ver o que é a situação aqui Vamos ver o que é a situação aqui Tchau É isso aí pessoal Vou encerrando esse vídeo por aqui E a gente volta a se falar no próximo vídeo galera Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo